Terça e quarta-feirão, Rede Super V, para aquelas receitas com um toque bem leve, saudável e delicioso. Frutas, verduras, legumes e ofertas fresquinhas para a sua economia. Banana, maçã, quilo um e vinte e nove. Maçã, gala, quilo um e noventa e nove. Mamão, formosa, quilo noventa e nove centavos. Banana, nanica, abóbora, cabuchá e mandioca, quilo cinquenta e nove centavos. Ofertas válidas para essa terça e quarta. Rede Super V, é mais barato comprar aqui. Ofertas válidas para a sua economia.